E por falar em saúde, as taxas de vacinação infantil no país têm sido recuperadas. E é com esse tema que a gente começa a exibir hoje para você aqui no Brasil em Dia, o quadro Brasil no Rumo Certo. Dá uma olhadinha aí. Tem que tomar sempre todas as asfinas. Porque é importante para prevenir doenças. O Israel ainda é um adolescente, mas ele já sabe que as vacinas são fundamentais na busca por uma vida mais saudável. Mas as coisas não são simples como parecem. Veja só, para quem já foi referência em vacinação, o Brasil andava mal das pernas. Nos últimos anos, nenhuma vacina atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E o problema acendeu o alerta das autoridades para o risco de retorno de doenças já erradicadas no país. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em 2022, os índices de cobertura vacinal, que chegaram a 97% em 2015, caíram para 75% em 2020. O mesmo índice registrado em 1987. Para reverter esse quadro, o governo federal tem adotado estratégias para aumentar as taxas de imunizações e investido em campanhas informativas para combater as notícias falsas sobre o assunto. Em fevereiro de 2023, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação. E em agosto do mesmo ano, até o Zé Gotinha voltou a entrar em ação. Pois é, chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Tenho uma ideia. Doenças que pareciam simples como um sarampo, a gente também precisa tomar vacina e, sobretudo, contra a Covid. E em dezembro do ano passado, veio a boa nova. O Brasil reverteu a tendência de queda nas coberturas vacinais. E oito imunizantes do calendário infantil registraram alta. Um conjunto de estratégias bem-sucedidas começava a reverter um quadro de queda que já durava sete anos. A cobertura vacinal de hepatite passou de 73% em 2022 para 79% em 2023. O primeiro retorno da pneumocócica passou de 71% para 78%. As taxas de vacinação da polio cresceram de 67% para 74%. Eu quero dizer a vocês, de uma maneira, assim, muito emocionada, que o Movimento Nacional pela Vacinação venceu. Ou seja, todos nós alcançamos juntos o objetivo de reverter a tendência de perda nas coberturas vacinais no Brasil. No dia 3 de abril deste ano, o governo iniciou o Movimento Nacional pela Vacinação na Comunidade Escolar. A iniciativa quer incentivar e conscientizar alunos, pais e professores sobre a importância da vacinação em crianças e adolescentes. O calendário da vacinação nas escolas segue até 19 de abril. Eu acho muito importante a vacinação na escola. Ajuda muito pessoas que não conseguem ir para o postinho, tomar a vacina. Mas os pais só precisam assinar um papel. Muito importante, porque tem pais que não conseguem levar os cílios no posto quando é no tempo. Então, o comum na escola já vai ajudar muito para os pais. Esse esforço é de todos. É da saúde, é da educação, é da comunicação. E é de todos aqueles que querem defender a vida e que sabem que a vacina é um dos instrumentos mais importantes para isso. Neste ano, o Ministério da Saúde já repassou 150 milhões de reais para estados e municípios custearem ações de vacinação, incluindo a mobilização nas escolas. Em 2023, cerca de 4 mil cidades ofertaram vacinas em escolas e viram resultados positivos, principalmente na vacina contra o HPV. Foram aplicadas mais de 6 milhões de doses contra a doença. O número é o maior desde 2018 e representa um aumento de 42% em relação a 2022. Nós vamos, temos a escola como lugar muito importante para aumentar essa vacinação. Eu mesma, quando tinha 5 anos, fui vacinada na minha escola para a poliomielite. Então, eu tenho essa lembrança dos meus 5 anos. A escola sempre foi um lugar central para a saúde e assim continuará. Que bom, né, que estamos recuperando aí as taxas de vacinação infantil. E outra notícia boa é que mais de 1 milhão e 300 mil brasileiras conseguiram adquirir, pelo programa Farmácia Popular, absorventes. Este é um dos destaques da nossa agência de notícias, do canal GOV, que mostra que o programa Dignidade Menstrual entregou mais de 56 milhões de unidades via Farmácia Popular. Mais de 3.700 municípios brasileiros foram beneficiados com a distribuição gratuita e continuada de absorventes. Para saber sobre essa e outras notícias, basta acessar agenciagove.ebc.com.br.